Gente tudo bem com vocês, meu nome é Rafael, o vídeo de hoje, estamos aqui em Pebegui, se não conhece Pebegui, se não conhece Pebegui, me dá a ser meu, só meu, só é tudo meu, tá bom gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o sininho, pra ganhar uns inscritos, isso, tem outros breques aqui, é sério que, calma aí, isso, muito obrigado, pra bater, muito obrigado, valeu, só gosto de tudo, só tô toda hora, Corre, 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 onde está, onde está, aqui, 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 tchau, bicho, bicho, bichinho, ai, meu, Ixi, morri, próximo, esse daqui, sprint, 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 chega pra ser grossa, como você faz isso com os carros, seus carros, né, Isso não vai funcionar, muito bom, Toma bichinho, Deixa, deixa, deixa aí, meu lugar, estou ali, Nem posso bater aqui, tem um último, Agora, você está passando do último, né, Você vai ganhar o último, Vamos ver, vai ser, vai ser, o Kido vai ser outro lugar, Pelo amor de Deus, Não, cuidado, Cadê Kido? Ah, não, eu acho que está lá, atrás, Pelo amor de Deus, Pai do céu, chato, Gente, eu não acredito isso, Eu não acredito, O último que está aqui, está lá, Ô, coitadinho, Nossa, mano, Como assim, Ele está lá, Não acredito, Eu não acredito isso, Eu vou ganhar, né, Os outros, Os outros, Os outros, Só o último, E esse que é mais último, Boa, bicho, Point, 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 Próxima, Cruin, Sim, Eu gosto mais, Eu gosto mais, Eu gosto de poder todos os carros e eu, Estou no último, Mas só agora estou passando, Eu só gosto para passar, Para ganhar primeiro, Porque são bons, Mas, Já, Não é mesmo, Hoje não vai ter pó, O pólen, Um, Uma pólen, Pólen, Chama de pólen, Hoje no Berlim, Está muito alto, O pólen, Meu Deus, Está muito bom, O Berlim, É uma primavera, Mas hoje é, Para ser o outono, Mas amanhã, Vai começar, Ah, Ah, Miss Pink, What is that? Oh no, Oh no, Quase caí, Ah, Que bom que consegui, Não matar, Morrer, Antes que explodir, O negócio, O carro, O carro dele, Que morreu, Fazer essa volta, Foi para que a chuva de voltar, Mas o carro, Fica da cabeça, Deitado, Toma, Próxima, Hum, Esse aqui, Não é longe, Esse aqui é bom, Dá para ir, Sais da frente, Não sei, Não é, Vamos, Vamos, Uou, Que amor, Tchau, Vamos, Deitado, Ávore, Ah, Não funcionou, Já acabou, Meu Deus, Ixi, Agora fui, Bicho, Ah, Consegui, Quase, Nem morri, Mano, Ai, Não sei, Não sei, É o último lugar, Ô, Bicho, Você está louco, Já explodiu, Hum, Belezura, É, Você não vai me pegar, Não, Você, É, Mais, Lá, 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 Vai cair, Vai cair, Vai cair, Ah, Estou ganhando, Cai, Próximo, Esse daqui, Bom, 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 Aqui não é, Belezura, Ai, Está cheio de pó, Linha, Ai, 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 Sai da foda, Oh, 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 Stop, Stop, Esconde, 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 Oxê, Mano, Quase explodiu em mim, E se, Fica morto, Ah, Você vai ver, Você vai ver, Toma aqui, Agora você não vai, Ixi, Mas agora já era, Ei, Mano, Aqui, Eu sou eu, Tudo bem, Belezura, Ei, Babirinho, Chega, Chega, Parece que pode ser isso, Mano, Volta aqui, Se ele não vai, Vamos lá, Fica morto, Out, Out, Socorro, Mano, Fala você, Não vai, Agora você não vai, Sem querer, Sussu fazer uma brincadeira, Mais séria, Toma, Ah, Aqui, Você não me pegue, Cheira aqui, Não sei, Ei, 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 Opa, Você matou ele, Oh, Coitadinho, Coitado do riz, Mas, O que, Correu? O vermelho está louco, Isso é brincadeira de mim, Isso é sério, Ah, Consegui, 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 Vamos, Vamos, Vai, Rápido, Senão, Me mata, Desculpa, Porque eu fui sem querer, Tá, Uma, Que belezura, Que maravilha, Agora deixa eu esperar, E se eles saem ali, Aí pode, Oh, Meu Deus do céu, Gente aqui, Oh, Você não vai, Você não vai, Isso, Mata ele, Isso, Aí você vai ver, Então, Aí você morre, Tchau, Tchau, Até mais, Até mais, Oh, Leone, Você é o último, Você é uma bicha, Ai, 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 Que Deus, Você, Não, Não, É isso, Você mata uns outros que você, Nossa, Você é uma bicha louca, Mano, Você não consegue fazer direito, Não, Hein, Oh, My God, Você, Você é uma empresinha, Ah, Eu pego você, Super bicha, Nossa, Nossa, Ai, Socorro, Ah, Ah, Já era, Carrinho, Já era, Já era, Mano, Esse negócio de, Ele se, Ele cair, Lá, Joga esse, Quase, Quase, Cala aí, Não, Velho, Agora sou, Me dá, Esse é método meu, Toma esse, Jura, Não, Esse é meu, Você, Cada sua, Sua, Quase a sua, A cada não é, A cada sua, A mesma, Entendi, Vocês morrem, Vocês morrem, Que nojo, Ai, 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 Meu Deus, Você já, Já morreu, Tu, Pega esse carrinho, De Pung, Vai, Pung, Vai, Você morre, Uau, Ele está morto, Ixi, Sem querer, Explodir, Meu carrinho, Não, 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 Não pode ir, Não pode ir, Não pode ir, Os vermelhos, Está, Perigo, Não pode ser, Perigo, Perigoso, Isso, Passa, Será, Vai ter o vermelho, Sem alguém morrer, Se ele matar, Se ele matar, O céu azul, Matar, Isso, Isso, Isso é rápido, E se não, Vou perder, E o meu carro explode, Aê, A gente conseguiu, Ganhar, Próxima vez, E esse aqui, De Bairro, Só cuidar dos, Com os policiais, Se eu, Consegui, Com os policiais, Ah, Está vindo, Está vindo, Está vindo, Quê? Good luck, 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 Is that, What are you doing? Oh my God, Ok, Chega de fazer, Eu estou nada, Eu estou nada, Xiii, Velho, Vai aparecer, Uma policial, Não, Não, Aqui, Era no último, Meu Deus, Precisa pegar, Vai, Tua consciência, Minha chave é minha, Cada sua é, Hande, O que é, Hande, Hande, The desk, Of, Ai, Que delicioso, Ah, Vamos, Passar aqui, Se não, Eu vou ficar com perigo, Se não, Eu vou ficar, Ferrado, Ou, Mas, Não tem nada, Cuidado, Se não, Não tem nada, Se não, Perigosos, Mano, Porque, Eu sou ladrão, Né, Do payback, Né, Ai, Meu Deus do céu, Não vai passar, Não, Não, Onde está aqui, Passa, Passa, É, Deixa eu falar uma coisa, Precisa fazer muito cuidado, Se não, Se fosse pego, Posso, Ser pego, Posso, Ser vagar, Não, Isso, Cadê, Cuidado, Cuidado, O policial, O policial, Cuidado com o policial, Né, Se eu ficar, Beleza, Corre, 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 Isso, Isso, Só cuidado, Com os policiais, Ele pode, Eles podem, Pegarem, Eles se pegarem, Mano, Tá vindo, Tá vindo, Tá vindo, Tá vindo, Tá vindo, Eu acho que eu vou pegar, Vou pegar mesmo, Isso não está certo, Mano, Isso está certo, Ou errado, Não, Cuidado, 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 Que feita, Não tem faca, Beleza, Cuidado, Consegui, Consegui, Cuidado, Não, A gente esqueceu, A chave, Esquecendo, Cuidado, Cuidado, Isso, Cuidado, Vou pegar, A chave, Você quer, Nunca vi, Polícia, Entrar, Aqui, Se fosse, Se fosse, Pego, Se fosse, Pego, Já era, Nossa, Que mais bonito, Mano, Acho até que noite, Nunca, Ai, Que, Tem uma estrela, Bonita, Pra, É muito bonita, Estrela azul, Como, Sempre, Gosto de ser, Ai, Que bonita, Uma via lática, Deixa eu ver, Via lática, Ali, Via lática, Tá lá, Nunca vi, Via lática, No céu, Ah, Eu tenho vontade, De sonhar, Não quero, Só de verdade, Mas, Eu gosto, Eu prefiro, Mais de, Hum, Onde fica, Recorte, Recorte, Ler, Recorte, Ler, Ah, Preciso, Só cuidado, Mano, Ah, Preciso matar, Aí, Vamos ver, Vamos matar, Eles, Toma, Isso, 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 Boa, Boa, Está certo, Não, Vou morrer, Vou morrer, Vou morrer, Vou morrer, Cuidado com eles, Mata, Mata, Mais um, Tem mais um, Ó, Rápido, Rápido, Vai rápido, Vai, Toma, Vai, Toma, Isso, Obrigado, Obrigado, Raquel, Quase foi pego, Agora, Tchau, Bobinhos, Eu sou sirene, 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 Nini, 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 Ei, Policial, Não, E aí, Não posso cair, Não posso cair, Não posso cair, Cair, Já era, Já era, Já era, Já era, Opa, Bichinho, Não posso cair, Não posso cair, Mata os policiados agora Isso, mata uma Toma os dois A gente vamos lá Isso, só cuidando mais Cuidado, senão Ah, bicho Você Já era Já era Estou ferrado Não consigo mais entrar É um negócio Importante Esse negócio Polícia Cuidado, vamos Cuidado Ela tá aqui, ela tá aqui Rápido, rápido Ela pode ver Se mata com esse Mano Ai, por favor, pode me matar Tá, por favor Eu quero sobreviver Por favor Não coloca na cadeia, não Você tem, tem? Entendeu? Não coloca Por favor Não coloque Por favorzinho Por favor, não pode Eu não quero ser preso Por favor Me desculpe Para a sirene Só quis sair Porque eu quero ser escapado Tudo bem Ok Só ficar quietinho Isso, ficar quieto Ficar quieto A gente tem uma estrela Só morrer Desculpa Opa, opa, opa Outra, outra, outra Outra, outra Tem outra Mais outra Ai, nossa, mano O que aconteceu? Mano Que da hora é esse, mano? Eu tô com medo Acabou, acabou, acabou Já é Mano, pra você pegar É mais longe Se pegar de perto E a polícia Pega Isso, ele não escutou Ah, não Eu morri Já era Fio Agora já Eu quero matar sim Ele vai me matar Livro com um plat Última Última Meu Deus Já é dez Que medo Um, dois Eba Vamos nessa Ixi Eu acho que eu vou perder Uma rampa Se eu errar Se eu errar Esse erro Estou mais rápido Que eu Estou mais rápido Que eu Isso, matinha O mal Isso, você Não me mate Chato, né? Tchau Um Dois Três Quase Quase batei Tchau Até nunca mais Você Explodiu Já era Você Explodiu Já era Explodiu 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 Mano, ele está mais rápido Que eu Ele está mais rápido Que eu Vai rápido Tchauzinho Não está mais Agora você Não me escape Hehehe Agora eu Estou mais muito Rápido Que isso Posso fazer Cuidado Senão Eu Perder Mano Estou muito Bom Nossa Então No último Já era Estou muito Bom Que eles Eu Não faço Ideia Eles Não Estou Consegui Nossa Mano Agora Estou muito Longe Deles Agora Estou muito Longe Vamos ver Aqui A última Estou Lá Mas Alguém Pode Passando É Isso Isso Obrigado Agora Estou muito Longe Dele Agora Estou Muito Longe Só Cuidado Dele Pode Passar Sim Passar É Difícil Tchau Obrigado Vamos Vencer Vamos ver Hum Os outros Estão Lá No último Olha Este Está No último O outro Parece Está No último Este Está Último Ganhei Agora Parabéns Rafael Quem gostou Do vídeo Deixe seu like Inscreve o canal Deixe o sininho Uh Então Como Este vídeo Foi Muito Legal Não faço Dei Porque É Eu posso Se você gosta De Você gosta De O hino Ou Se eu Falar Ou jogando Ou os treinos Falando Então Tchau Gente Até